Oi meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, o dia do morado está chegando e eu quero perguntar pra você como é que está o seu relacionamento com a pessoa que está aí do seu lado, com a pessoa que você tem interesse em estar e o maior relacionamento de todos, com você mesmo. Eu tenho um convite especial pra você. Neste domingo a gente vai ter a sétima edição do curso de radiestesia. A radiestesia é uma baita ferramenta aí que vai auxiliar você a mensurar e medir qualquer coisa na sua vida. Então se você quer saber como está a sua relação, como você pode melhorar, quais são os desafios que você pode vencer e quais ferramentas que você pode lançar pra melhorar esse relacionamento, seja com outro que você mesma vem fazer o seu curso que é uma excelente ferramenta de autoconhecimento e vai te tornar também terapeuta. Você vai aprender a utilizar o pêndulo, a como programar o pêndulo e a usar várias regras que são os biômetros radiestesicos que a gente vai disponibilizar pra vocês. Esse curso é a sétima edição, tem formado terapeutas aí e pessoas que estão trilhando um caminho de autoconhecimento lindíssimo. Então vai ser domingo agora e a gente tem bônus exclusivos maravilhosos como três egrégoras quânticas de cura que vai trabalhar todos os aspectos do seu ser com cura emocional, espiritual, energética e física. Clique em Saiba Mais ou clique no link que vai aparecer na descrição desse vídeo. Venha se autocurar, venha percorrer esse caminho lindo de autocura e autoconhecimento. Eu tenho certeza que vai te auxiliar em todas as áreas da sua vida, inclusive na área dos corações.